Fala galera da comunidade Shiba Brasil! Bem-vindos a mais um vídeo e galera, nesse vídeo eu vou aqui te ensinar como é que as baleias, os big players aí operam e ganham muita grana aí com a Shiba Inu e com várias outras criptomoedas, beleza? E vou fazer você também usar as mesmas estratégias que eles usam pra ganhar o mesmo tanto de dinheiro que eles estão ganhando, em proporção, óbvio né, que não tem como aí você ganhar milhões investindo aí mil reais, cinco mil reais, beleza? Galera, quem tá acompanhando aí o canal já viu aí que tamo numa região de compra da Shiba Inu, beleza? A gente teve essa puxada de alta aqui, tá? Que aconteceu aí em março e depois a Shiba Inu deu uma caída, beleza? E nessa caída aqui a gente formou um triângulo, tá? Simétrico, basicamente é o que? Quando tá rolando topos mais baixos e fundos mais baixos, por exemplo, esse é um candle, o topo do próximo tá mais baixo, o pivôzinho foi mais baixo, Esse topo aqui foi mais baixo que o topo aqui de trás e depois veio aqui de baixo de novo Isso significa que a gente tá numa tendência de baixa, a gente marca uma linha de tendência de baixa Se a gente estiver vindo fazendo aqui topos mais altos e fundos mais altos, a gente tá numa tendência de alta, beleza? E quando uma tendência de baixa se encontra com uma tendência de alta na mesma lateralização, na mesmo dia, tá? Vamos, digamos aí, na mesma macro tendência, assim, digamos, tá? A gente tá vendo um triângulo simétrico que nada mais nada menos é uma região aí de acumulação de preço dos big players, beleza? Porque a gente viu também que esse box azul aqui é uma região de compra importantíssima aí que os big players estão defendendo aí de longo prazo, beleza? E também aí essa região verde, tá? Então a gente tá em duas regiões de compra bem interessantes, tá? Pra explodir, porque pra chegar no nosso alvo aqui nos 50, nosso primeiro alvo desse primeiro movimento aqui, beleza? E uma coisa muito interessante também que a gente pode usar aqui é o jeito que os big players usam pra buscar alvos de triângulo, beleza? Triângulos simétricos, galera, normalmente eles mantêm aqui, tá? Uma base, tem uma base, tá? Que basicamente é daqui da mínima dele até a máxima dele, que nesse caso aqui é de 65%, beleza? E depois que rompe esse movimento, o alvo do triângulo é basicamente aí o mesmo 65%, tá? Que é basicamente a gente subir mais 60% aí pra cima, beleza? E o stop dos big players seriam exatamente aqui de baixo. E esse movimento de acumulação que eles fazem é basicamente, quando o mercado ele cai e chega na região de compra, igual esse box azul aqui que a gente tá vendo, eles compram, por exemplo, 10 milhões. Eles compraram 10 milhões nessa região aqui, tá? O mercado subiu, foi lá e subiu 30%. Se você tiver com 10 milhões, 30% de 10 milhões é 3 milhões. E ele vai lá e faz o quê? Tira os 10 milhões que ele colocou aqui embaixo, realiza os 10 milhões e fica com 3 milhões aqui, beleza? E o que que acontece? Depois o mercado força, o mercado dá uma caída e ele perde 20% aí de novo dos 3 milhões, tá? E depois o que que acontece? Ele entra com mais, por exemplo, 10 milhões ou 5 milhões de novo, tá? E esse movimento que ele faz, que a gente chama de acumulação, beleza? E fora isso, galera, tá rolando uma região de acumulação aqui na análise técnica e na análise macro, galera. Se a gente vier aqui, falta 8 dias pro halving do Bitcoin, beleza? E isso traz uma grana gigante pro mercado de criptomoeda. Não é, vai acontecer o halving daqui 8 dias e pum, aconteceu o halving, o mercado vai explodir. Não. Mas depois de um tempo, algumas semanas e alguns meses, beleza? E começa a entrar muita grana institucional, porque vai reduzir o número de Bitcoins novos aí na economia, beleza? Isso faz o preço subir, romper máxima. E quando começa a sair nos jornais, começa a sair nos meios de comunicação, a massa grande, ela entra no mercado, galera. E quando a massa grande entra no mercado, aí entra muita grana e faz o preço explodir. E quem tiver posicionado agora junto com os big players nessa região aqui de lateralização, nesse box azul aqui, tá? Vai ganhar muita grana, porque a gente tem alvos aí pra frente aqui no 60 e também alvos mais acima aqui no 12, tá? Cortando já um zero. E os big players, eles usam robôs, tá? Pra fazer esse movimento aqui, tá? Essa acumulação, eles não fazem necessariamente na mão. E eu também tô usando robôs pra ganhar muita grana no mercado brasileiro, do índice do dólar brasileiro. Beleza? E eu vou mostrar um pouco pra vocês aqui como é que vocês podem ganhar muita grana também todo dia, só automatizando estratégia, botando robô pra operar pra você. Eu vim na plataforma aqui do ProfitPro, tá? Hoje é dia 10 do 4, beleza? A gente fez mais de R$1.500,00. Hoje teve notícia aí de inflação dos Estados Unidos. Os robôs aí deitaram. Mas não precisa de muita grana pra fazer dinheiro, tá? Eu vim provar pra vocês também. Tem um robô aqui, ó, que fez 4 operações hoje, beleza? Que ele tá operando aí com R$500,00. Ele fez 10% aí hoje, beleza? E se a gente for pegar um mês, ou seja, em abril, tem 10 dias, beleza? 10 dias. A gente já fez aí mais de R$245,00 com R$500,00. Mais 50% em 10 dias, beleza? Com uma assertividade aí de 63%, um fator de lucro aí de 3, beleza? E isso, galera, é porque eu tô com um contrato. Se eu tiver com 10 contratos, isso aqui é R$2.400,00, beleza? E R$50,00, tá? E tem outro robô aqui que também vou mostrar pra vocês. Também tá com pouco dinheiro. Também tá com R$500,00, beleza? Olha, ele também fez operações aqui no mês. Fez 8 operações só no mês. E tamo aí no lucro também de R$95,00 com R$500,00, galera. Isso é proporcional, beleza? O tamanho da sua mão. Tanto que tem um outro robô aqui, beleza? Que ele tá aí um pouco mais pesado. Ele tá com 6 contratos, beleza? E ele me fez aí no mês de agora, começando dia 3 de abril aqui até o dia 10, mais de R$1.900,00 aí, galera. Tá com 6 contratos. 6 contratos basicamente é R$3.000,00. A gente fez mais de 50% também nesse outro robô, beleza? Então tem muita gente também ganhando dinheiro da comunidade, beleza? Utilizando robôs, tá? Eu vou te explicar agora como é que você pode também ter acesso a esses robôs, beleza? Bom, aqui dentro do treinamento, galera, mesmo se não souber nada, você vai poder ter acesso aí aos códigos, beleza? E vai conseguir colocar os robôs aí pra trabalhar pra você. Porque eu ensino por onde começar, como é que cria conta na corretora brasileira regulamentada pelo Banco Central pra fazer isso, tá? Como é que consegue a plataforma gratuitamente, que é R$180,00 por mês, eu ensino de graça. Também passo os códigos dos robôs que estão me enganando grana aqui. Mostro na prática o relatório deles, o que que tá funcionando, o que que não tá, beleza? Como é que faz um robô que ganha grana, muita grana, independente da estratégia. Eu mostro várias estratégias diferentes, beleza? Estratégias aí que eu ganho muita grana com elas, tá? Vários tipos de robô aí diferentes. Robô que deu 70% de resultado no mês sem perder R$1,00. Robô que deu 40%. Vários outros robôs também que deram aí no ano mais de 80%, tá? Então é muito interessante aqui. Você pode testar todos esses robôs aqui sem gastar R$1,00, beleza? E o preço do treinamento eu poderia cobrar mais de R$1.000,00 por ele, tá? R$1.500,00 no mínimo, porque eu faço muita grana por dia e por mês com ele, tá? Mas eu não vou cobrar isso. O valor do treinamento vai ser R$4,97,00, que não é nem um terço aí do que eu ganho por dia com ele, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, enquanto você entrar no link você vai cair aqui nessa página aqui, beleza? Dá pra dividir aí por 12 vezes de R$49,90, galera. Ou seja, R$50,00 por mês pra você ter acesso aos robôs, beleza? Você pode entrar no treinamento, ver tudo que tá lá dentro, testar os robôs e ainda ter uma garantia de 14 dias de treinamento, beleza? Você pode pedir reembolso automaticamente na plataforma da QI-Fi. Então você não tem nada a perder, tá? Eu te passo os robôs aí pra você ganhar grana também. Se você também quiser ganhar grana, aumentar sua fonte de renda, poder realmente sentir a liberdade de ganhar dinheiro aí de qualquer lugar que você quiser, sem depender de um trabalho fixo que você precisa ir lá todo dia, 9 horas da manhã, você precisa só ligar os robôs, beleza? Então eu te espero dentro do treinamento, tem meu suporte 24 horas também. Após você entrar, eu vou te chamar lá, beleza? Junta com a gente aí que tem muita gente ganhando muita grana aí da comunidade com esses robôs já, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.